Música Liguei na porta, está cheirando os carros Não vou desejar, não cheio de nada O meu cartão de crédito é uma navalha Brasil, mostra a sua cara Quero ver quem paga, pra gente ficar assim Brasil, o meu cartão é fácil Projeto é fácil, confira em mim Não me convidaram, basta a festa pobre Que os homens armaram pra me convencer A passar sem ver Toda essa droga, que já vem malhada Antes de eu nascer Não me sortearam a garota de um fantástico Não me suportaram, será que é bom fim? Vem ver a cores, nas águas de um índio Projeto é armada, mas só dizer sim Brasil, mostra a sua cara Quero ver quem paga, pra gente ficar assim Brasil, o meu cartão é fácil O meu cartão é fácil, confira em mim Grande paga, desimportante Grande paga, desimportante Grande paga, desimportante Eu vou te cair Não, não, não vou te cair Brasil, mostra a sua cara Deus é culpada, pra gente ficar assim Brasil, para o teu negócio O meu cartão é fácil, confira em mim Brasil, mostra a sua cara Realmente paga, pra gente ficar assim Brasil, o meu cartão é fácil O meu cartão é fácil, confira em mim Confira em mim Confira em mim Brasil, Brasil